Como é que é pessoal, eu sou a Spartini, muito bem vindos a mais um jogo, hoje vamos jogar da Creepy Road, aqui com o nosso amigo, ele e a sua tatuagem, coração no braço, espetacular, este jogo está em português, é aqui feito pela Groove Milk, foi desenvolvido pela Groove Milk, faça aqui um bocadinho só, estamos alto, e eu vou para quem, não é isso eu, continuares? Não, normal, temos que poder ir, caminista, normal o meu trabalho, não tenho muita emoção, mas naquele maldito dia tudo começou a correr mal, a whole world got turned upside down, foi uma noite normal de setembro, guarda-balas antes de todos, eu só entreguei o piccolo-sardês para o destino, ou ouvir o inglês e depois ainda ler em português, que aí vão. Eu fui ao fim de voltar à minha cidade natal, Frankville, para descansar depois de uma grande viagem e ver o grande amor de toda a minha vida, Angelina. Oh, minha querida, Angelina trabalhava como domadora de plantas de circo, e precisamente nessa noite que o circo dava-se o espetáculo final na nossa cidade. Estava uma hora de viagem da cidade e praticamente já estava a sentir o calor dos abraços da minha amada quando... Um urso! Cabum! Olha, cabum! Só batimos no urso. Sabe-se de lá de onde, salto um urso enraivecido para entrar e atacar o meu caminhão. Choque e da pancada perdeu os sentidos por um instante. O carro foi para a ver-me bater no placar publicitário. Se eu não chegar aos meus sentidos, eu percebi que tenho que ir a pé. Ok. Então o que? O objetivo será chegar à nossa amada? Deve ser, né? Se bem que aquela foto é uma amada assim... um bocado estranho, pá! Será amada filha, amada mulher e... Toda jeitosa para este gajo, pá! Ora... Vamos por aí, continuar... Vamos ter que ir a andar, é isso? Vamos lá, a gente está a cabo deles todos. Ui! Temos uma arma e todo! Com flores? Não! Ufa! Que raio se passa aqui! Parece-me que o caminhão foi atacado por um burso do cerco! Nunca vi nada parecido, parece que aqui passa-se algo de estranho! De qualquer forma, não se ganha nada por estar parado! Temos de tentar chegar a uma localidade mais próxima! Esta estrada parece-me um pouco estranha... Vou-mas é levar uma fusca comigo! Eu vou-mas é uma loja... Vá! Não liguei-me de Marcos! Há! Coaa. Fá! São porcos! Olha-me... O que é a minha gente aqui? Ah, dá para trocar armas e tudo! O que é a demore? Tinha prática! O que é o urso? O que é tu, cabrão! oi é interessante oi 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 Oma! Ai! Qual é o que eu fiz? O todos? Aí tem energia! Go, 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 go! Comida, comida, comida! Oh, yeah, baby! Ai! Sorry! Oh! Sitios infinitos! Deve ter, né? Eu já tinha cuidado as balas! Vamos lá! Oh, meu baby! Oh, meu baby! Dangerous! Se show dangerous! Vamos lá! Vamos lá! Caraças! Estou ali! Estes são chatos para caraças! Vamos lá! Uh! Não tenho tiros agora! Tenho que saltar! Ai! Vamos morrer assim! Eu não tenho tiros! Eu não tenho tiros! Eu tenho tiros! Ah! Que merda! Ok! 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 Toma! Toma! Espera! Vamos! Oi! Caralho! Tirei uma granada! Tirei uma granada! Tirei uma granada! Ui! São tantos! Como é que eu mudo a merda da arma? Eu oi! Eu oi! Ah!!! Peraí uma granada! Há! Peraí uma granada! Há! Uma granada! Peraí uma granada! É grata! Tirei uma granada! Ah! É uma granada! Ok Graças do urso Foi Tudo bem, tudo bem Olha mais um urso, graças É para esta partida do tramado Go Go, go, go Toma Ui Eu soltei Como é que eu queimei o raudo Baby Sem para andar, sem para andar, sem para andar Não Eu já posso Primeiro nível concluído Em 4 minutos Muito rápido Não O que se sabe são as lebres As tofinhas do palo Polfinha não são para ir Tal inofensivo Filhas da mãe das lebres Atacarem um gajo Agora o que? Temos aqui vacas? Finalmente civilização Parece que os porcos da floresta fugiram desta quinta Alguém me explica o que é que se passa aqui E onde é que apareceram todos estes animais Rebos da floresta Minha querida Angie Espero que esteja tudo bem contigo Daqui a um circo é pertinho Daqui a um pouco estaremos juntos Aguenta bebé Papá está perto E está disposto a derrubar tudo Tudo no seu caminho para apertar mais uma vez Todas as suas bichichinhas corda-rasas Deve ser bebé Então é filha mesmo What? Ho 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 Nice Sorry O que é isto? 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 Jeste que se pqueira? Ok Búli fã Woh Woh Hehehe 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 Homea Há tira coquetel Aaaa, é a te fúguo Stupid Ó, pique Bocís O, yeah Baby Téin jú Oh baby! Oh baby! Rock and roll! Rock and roll! Oh baby! Caraca! Os guys no morrem pá! Que eles de um maconha! Rock and roll! Oh baby! Rock and roll! Oh baby! Rock and roll! Ah como é que eu mudo as armas? Oh! Esta arma não pode ser como é que... Já foi! Já foi! Tem que ver ainda como é que mudo bem as armas! É o que é? Cá em cima? Cá em baixo é as granadas e tal... Cá em cima... Ok! Vamos jogar! Vamos jogar! Rock and roll! Cá em cima! 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 Não pata... Cá em cima! Vamos jogar! Cá em cima! Má por bicho! Vamos lá, já vamos atrás da tua baby! Ai que merda! Checkpoint! Toma! Toma! Não! Não! Enganando a arma! Ah que merda! Devia ser a parte final! Não posso estar a brincar com a porcaria da arma! Está quieto com isso! Vem cá! Vem cá! Não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Corre! Vem cá! Vou pegar o urso já! Isto é um pouco aleatório para eu ver esta merda! Talvez fossem sempre os mesmos ou não? Está quieto ao preto! E ouch! Quantas balas! Já temos bastantes cartuchos! No arco! Ah haCon! Iscoos! J elsewhere! Jura-Squinha! Da, uau! A, uau! Um estudo! Onde eu tenho vários! O 절대 deAST! Su haha! Toma mas toma O que? Estúpido Está bem estúpido Está bem estúpido Já foi Já foi Boa Toma Posso mudar? Piquinha, piquinha sarro Uou, uou, uou O que é? O que é? O que é? Boa Ui Não, não, não Vocês são muito fãs Ah 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 Esta merda acerta O que é isto? Toma Mas isso não cai Ah 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 Vamos a ele Ui, vaquinha Ah, estou a falhar na vaca Ok Papinha, papinha Muito boa Fast shooter I'm a fast shooter Uh E eu morrendo Amor Estou a chegarem Ah Epá, demoramos bem neste Depois 8 minutos Não é esta merda Alguns tipos de animais Atinam granadas E coquetelos molotov Procuro construir Uma tática de forma Que as granadas e inimigos de molotov Acertem na multidão do inimigo O fogo da defesa Está garantido Uuuuuh Cheira delicioso Algodão Doce Pipocas Amendoins fritos Estou mesmo não sinto certo Mas este cheiro a fritos Está intenso do que o normal Toda era Está tudo arder Está tudo a queimar Mas de qualquer forma Nada me impede agora De realizar o sonho de infância E dar uns tiros nos palhaças Com o meu cano de metal Que já está a fumugar Oi Olha assim Olha assim Olha assim Oi Olha Os pandas são tão fofinhos. Vocês destruíram os pandas. Ok, concentração. Pumba! 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 Bem-vindo, Sr. Trucker. Você não pode parar, Sr. Trucker. Não! 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 Pumba! 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 Pandinhas! Pandinhas! Vós! Eu sou bonzinho! Sejam bons para mim! Pumba! 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 Não tem grenadas ou não? Tem. Pません... P development... Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Estão tantos coelhinhos Boa! Boa! Comida! Fizemos de comida Oh! Checkpoint! Nice! Nice! Caraças! Temos de saltar a... Ui! Que meia parida! Coelhinhos! Larguem-me! O que é só mais um? Oh! Que merda! Go! Calma! É isto! Ui! Queimando o rabo! Graças! O que é o que é lá acima? O que é o que é lá acima? Oh! 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 Ó! Estou em coelhinhos! Cuíque! Guarda! Coelhinhos! Larguem-me! O que? O quê? O que? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Dizem que existem algumas de mesmas passagens secretas. Ah é? Não sabia disso. É uma localização secreta, mas não acreditamos em boatos, mas um conhecimento nosso que conhecida de um amigo de uma pessoa sábia confirmou que isso é verdade. Boss! Boss! Oh meu Deus, o céu! Que gorila! Cheio de anabólicos é esse, que suíças maravilhosos e que queixo que provoca mini-fantasias. Suíça, amigos! Bate! Para quem não é desprezível, porque eu te olho a perna madora a dançar a lambada na aniversário da minha avó. Amigas, tuas palavras são suíças e tocaram tanto na minha alma que eu não posso passar sem ensinar-te boas maneiras. Então, dançamos! Tô com a merda! Lompy, mombi! Ok. O que merda? Lompy, mombi! Lompy, mombi! E aí! Ok... Ok... Não é desta? Desta! Ha! Está aqui só um cabinho? Acho que só dá para acertar a beleza, é? Oh, que estúpido! E depois que eu olhei para ele! Monkey Monkey! Vamos lá! Vamos lá, Monkey Monkey! É só tá já? Boa! Boa, boa, boa! Toma na peida! Hehehehehehe! O que?! Ei, ei, ei! Cê batota! Dá tanta risa meio do jogo! O que?! Oi! Oi! Como assim tu usa essas tácticas antigas? Está bem! Toma! Oi! Oi! Pum! 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 I'm the best! Toma, mas não encontramos a nossa filha! Filha! Essas, claro, somos bem bons para... Dizem que essas são... Ah, essas são lemas? Eu já lembro de onde está nossa filha! Fogo! O que se passa aqui? Angie! Eu sei que estás alguns aqui! Angie! What?! Não vale apenas votar se ela não está aqui? Hein? Ei! Ei! Que ralho és tu? Ei, ei! Calma, velhote! Eu não estou com eles! Eles chamam Willy! Sou músico local! Toco nos espetáculos desse... Também foram todos transformados em monstro! Que raia que se passa aqui? Onde está minha Angie? Conto tudo o que sei! Não conta! Um pouco de semanas atrás... Um novo performer... Um circo... Um koala... Que se dá pelo nome... Lucky! Lucky! Com logo... Conferir do público... Do trupe... Estava tudo... Bem... Até a noite passada! O que é que aconteceu à noite passada? Não consegui dormir depois da atuação! Isso aí deu... Um furgão para dar uma volta! Despirar um ar fresco! De repente! Reparei que vi uma figura no ar para saber! Não gais! Olha a mulher! Conheci o Lucky! Ele estava a meter um líquido qualquer na máquina de fumo! Não liguei na altura! Mas no dia seguinte percebi o que se passou! Honestamente... Mas eu não pensei que o eucalyptus munchei em ele! Mas, garoto... Eu estava errado! O show começou... E as máquinas de fumo... Todas as pessoas e animais parece que aludeceram! O pânico, o caos por todo o lado! Todos corriam e gritavam e chameiam! O fumo estava abandonado! Todo aquele que o inhalou, imediatamente perdeu o controle de si! E ficou tão fácil e cruel! Tomado pela ira, desfrenhado e destruindo toda a sua volta! Esse era o objetivo de Lucky! Por quê? Por quê? Não deixaram o qual a entrar no... Espetáculo? Sem-me a Angie! Felizmente o veneno não fez efeto em mim a Angie! Devemos ter uma imunidade qualquer! Aproveitando a confusão, Angie agarrou... Lucky agarrou na Angie! Entrou para um dos furgões e dirigiu-se na direção à cidade! Eu sei que isso só se acontecer nos videojogos! Não sei o que é que ele é que está a tramar! Não sei deixar... Ense... 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 Ense...